Embora nos anos 60 tenha se especializado no berimbau, Naná Vasconcelos nos ensinou a ouvir o Brasil, nos trouxe de volta a um país profundo, refugiado em nossas memórias de infância. Toda sua obra como artista está impregnada de referências, que são parte essencial do nosso modo de ser e de sentir. Sua música é a música da voz, do corpo e dos inúmeros instrumentos que dominou com tanta perfeição. Palavras de Juca Ferreira, ministro da Cultura, quando da morte de Naná sobre o seu legado. Juventude O primeiro contato com instrumentos de percussão se deu cedo, dos 7 ou 8 anos, quando Naná foi admitido pelo próprio pai para tocar bongô e maracas em um conjunto do Recife. Assim, ainda na infância, aprendeu a tocar sozinho, usando os penicos e as panelas de casa. Precoce aos 12 anos, já se apresentava com seu pai numa manda barcial em bares e participava de grupos de maracatu locais. Aprendeu primeiro a tocar bateria para então tocar berimbau. Trajetória artística Durante toda a sua carreira, sempre teve preferência por instrumentos de percussão e, nos anos 60, se notabilizou por seu talento com berimbau. Em 67, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde gravou dois LPs com Milton Nascimento. No ano seguinte, junto com Geraldo Azevedo, viajou para São Paulo para participar do quarteto livre que acompanhou Geraldo Vandré do 3º Festival Internacional da Canção. No início da década de 70, formou o Trio do Bagaço com Nelson Ângelo e Maurício Maestro, apresentando-se com um grupo no México a convite de Luiz Essa. Foi nesta mesma época que Gato Barbieri, saxofonista argentino, o convidou para fazer parte do seu grupo, ajudando o percussionista a ganhar projeção internacional, começando uma longa carreira fora do Brasil. Com músico argentino, ele se apresentou em Nova Iorque e Europa, com destaque para o Festival de Montreal, na Suíça, onde o percussionista encantou o público e crítica. Sua discografia é tão extensa quanto os projetos ligados à música nos quais ele esteve envolvido. Ele atuou como percussionista ao lado de diversos artistas internacionais, como Baby King, Jean-Luc Ponte, David Byrne, John Hassel, Egberto Gismont, Pat Penetti, Bjork, Evelyn Glennon e Jane Carbarek. Formou, entre os anos de 78 e 82, ao lado de Don Cherry e Colin Valcotte, o trio de Jazz Codona, com o qual lançou três álbuns, no estilo musical definido como Road Jazz. Em 1981, tocou no Woodstock Jazz Festival, em comemoração ao décimo aniversário do Craved Music Studio. Em 1998, o Vasconcelos contribuiu com a música de Luz Candeeiro para o álbum Onda Sonora, Red Hot mais Lisbon, compilação beneficente em prol do combate, a AIDS, produzida pela Red Hot Organization. Em 2013, o músico fez a trilha sonora da animação Menino e o Mundo, que concorreu ao Oscar de Melhor Filme de Animação em 2016. Em 2015, Naná lançou um projeto com o cantor Zé Cabaleiro e Paulo Lepetite, chamado Projeto Café no Bule. No dia 9 de dezembro de 2015, Naná Vasconcelos recebeu o título de doutor honores, causa pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, sem nunca ter cursado nível superior. Esta honraria é concedida a pessoas que tenham se destacado em meios como arte, filosofia ou ciência, por exemplo. Naná Vasconcelos ganhou por oito anos consecutivos o prêmio do melhor percussionista do ano da conceituada revista Don Beach, considerada a Bíblia do Jazz. Com uma forte ligação com a cultura popular, nos seus últimos 15 anos de vida, Naná abriu o Carnaval de Recife, acompanhado pelo cortejo de nações de Maracatu. E esse foi um pouquinho da história de Naná Vasconcelos. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhuma novidade e te espero no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.